O mais popular bispo brasileiro, com seus cultos inovadores, é também o religioso marginalizado por setores do meio evangélico, ao ponto de ser classificado por alguns como mais um enganador da fé, o caído. Esta imagem é uma preciosidade, um dos primeiros cultos realizados por bispo Bruno Leonardo, um culto conservador. Muitas vezes a sua maior vitória tem depois de uma grande frustração. O tempo e sua maravilhosa transformação, este é o culto atual de Bruno Leonardo. Onde estão as minhas ovelhas reinas? É possível dizer que bispo Bruno Leonardo encontrou a fórmula mágica do sucesso? Um bispo de visão futura que não limitou suas palavras somente aos cultos tradicionais. Falar para multidões nunca foi problema para ele. Todas as críticas, calúnias e difamação contra o bispo se devem ao enorme sucesso que ele vem conquistando a cada dia. Mas qual é o segredo que há por trás desse homem tão simples, com palavras tão singelas? Quero falar para você que Deus é um Deus de promessa. Se ele está falando o que vai fazer na tua vida, ele vai fazer na tua vida. Você só precisa acreditar. Existe um mistério na vida desse homem que precisamos revelar. O Fatos e Verdades traz agora essas revelações. Há um momento na vida de um homem em que ele se sente forte. Forte o suficiente até mesmo para enfrentar os obstáculos que aparecem pela frente. Aos 40 anos de idade, bispo Bruno Leonardo passa a viver tormentos de algo que se arrepende de ter feito no passado. No ano de 2007, aos 25 anos de idade, ele fundou a sua própria denominação religiosa, a Igreja Batista Avivamento Mundial. Assim que o bispo fundou a igreja, ele cometeu alguns erros, como essa foto mostra. Ele passou a usar o logo da Igreja Mundial do Valdemiro, este que tem o mundo e as mãos. Mas não há nada ao conhecimento do público que o Valdemiro entrou com processo contra Bruno Leonardo pelo uso indevido de marca. Já por outro lado, quem está processando o bispo Bruno Leonardo é a IBAM, Igreja Batista Metropolitana do Imbuí, na Bahia. Existe uma igreja aí em Salvador, que ela nos processou, está nos processando, processando o ministério, nossa igreja, e pedindo 6 milhões de reais, porque nós estávamos usando uma sigla a pedido deles. Assim que chegou o nosso conhecimento, nós paramos de usar, mas o processo continuou. Conto com a oração de todos vocês. O bispo Bruno Leonardo abriu em 2007 a Igreja Batista Avivamento Mundial em Salvador, na Bahia. Líderes da denominação Igreja Batista Avivamento Metropolitano, que já está em atividade há mais de 30 anos, ingressaram na justiça para impedir que a nova denominação usasse a sigla IBAM. Sob a alegação de que o bispo Bruno Leonardo escolheu essa sigla com o propósito de confundir os fiéis, atraindo-os para a nova entidade. Quando você se apega com Deus, quando você dá ouvido à voz de Deus, na sua trajetória, sabe, ao longo da sua vida, sempre irão se levantar pessoas contra ti. Sabe, tem pessoas que ficam incomodadas com a sua graça, com o seu sucesso, com a luz de Deus na tua vida. O uso indevido da sigla certamente desviou fiéis ou os confundiu a seguir a Igreja de Bruno Leonardo, o que resulta em prejuízos econômicos e perca de fiéis. Então, a IBAM de Imbuí entrou no ano de 2018 com processo contra Bruno Leonardo, pelo uso indevido da marca IBAM. Além da proibição, a igreja exigia uma indenização de 5 milhões de reais. Como pode a Igreja Metropolitana de Imbuí, na Bahia, que é uma entidade religiosa, e não possuir finalidade econômica, entrar na justiça por disputa de mercado e concorrência desleal? Será que a fé agora é um produto? O que se sabe é que IBAM é apenas uma sigla e de uso comum por qualquer um, não podendo ser apropriada por nenhuma entidade religiosa. Se IBAM confunde os fiéis da Igreja de Imbuí, basta a leitura de um nome da igreja e da outra, para que se chegue à conclusão de que são entidades religiosas diversas. Hoje, Bruno Leonardo usa a sua própria marca, sem copiar de ninguém, mas tem que responder na justiça por processos passados. Mas, o bispo sabe que incomoda muitos setores da religião evangélica, mas encontrou no perdão aos seus opositores a força para continuar sendo o mais influente religioso do país. Ele não tem o poder da transformação do ser humano e nem salvá-los, mas sua impressionante comunicação com os fiéis abre os caminhos para que cada um se aproxime mais com o Criador, e ele garante em não se preocupar nem um pouco com os críticos. Então, cuidado no que vocês estão escutando esse Bruno, esse bispo Bruno Leonardo, porque Deus faz o bem, mas se você fizer por onde? Esse Bruno, bispo Leonardo, é um verdadeiro canalha, como muitos que tem por aí afora. Usam a palavra de Deus, o maior pecado do mundo, para encher o bolso de dinheiro. Me mostraram um vídeo de um senhor que eu nunca vi na minha vida, e peço a Deus que abençoe e guarde a vida dele, é só isso que eu peço. Mas assim, ele fez um vídeo, sabe, me xingando palavrões e falando coisas terríveis. E quando eu olhei aquele vídeo, eu falei, meu Deus, eu nem conheço ele, e tenho certeza que ele não me conhece. E ele falou uma coisa assim, eu quero que ele me responda. Eu estou só esperando ele ouvir esse vídeo meu e me dar resposta, porque eu vou ter duas para dar para ele. Ele falou assim, eu estou falando isso porque eu quero que ele me responda, eu vou esperar uma resposta dele, mas eu não dei resposta e não vou dar resposta. Então, sempre hão de se levantar pessoas para falar mal de você, para te criticar às vezes, para querer ibope. E é inevitável que devido ao tanto sucesso, mesmo sem querer, o status de celebridade sempre esteve presente em sua trajetória meteórica. Diante disso que estamos vendo, a pergunta é, ele é um bispo ou um astro internacional? É, vendo imagens como essa, que percebemos como é fácil para o homem adorar outro homem, né? Não seria toda honra e toda glória somente a Deus? A internet, ela é um universo sem fronteiras, que nos dá a oportunidade de chegar até em pessoas que nunca poderíamos alcançar. E o bispo tem se aproveitado dessas ferramentas e dessa facilidade, e tem feito um trabalho maravilhoso, alcançando o Brasil inteiro e até mesmo o mundo. A internet, ela é um dos anos que não 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 é Tchau, tchau.